Olá, os brasileiros se rendem a cada dia mais a uma forma de comunicação rápida e objetiva, as redes sociais. E não é só o cidadão comum que tem um computador, um tablet, um smartphone. As grandes empresas e até instituições tradicionais criam perfis e já descobriram que não dá para ficar de fora desse universo que é virtual, mas que pode transformar a nossa realidade. Quartel-General do Exército. O que esses militares têm a ver com as mídias sociais? Tudo. Segundo o Mundo Marte, o Exército, hoje ele tem um case de sucesso e é no âmbito do Estado o que tem o maior número de fãs. Atualmente nós temos 370 mil fãs no Facebook. Que legal. E o pessoal me interage, como é que é isso, senhores coronel? Eles comentam, tiram dúvidas? Eles tiram dúvidas. Todas as postagens que nós colocamos, só a parte operacional, eles comentam as fotos, comentam os filmes que nós produzimos aqui, colocamos no Facebook. A gente vai conhecer agora onde todo esse trabalho é feito. É nessa salinha, aqui mesmo no QG do Exército, que os 5 servidores alimentam essas redes sociais. Tenente Coronel, conta pra gente então de 3 a 4 postagens por dia. Muito conteúdo, né? Bastante conteúdo. Nós colocamos 3 a 4, umas interações bastante grandes com quem utiliza as mídias sociais. As nossas postagens são sobre as atividades da força. Então atividades militares, treinamentos militares, a parte operacional e também sobre alistamento militar e como a forma de ingressar na força. E com isso nós interagimos bastante com quem utiliza as mídias sociais. Desde 2010, o Exército Brasileiro divide com os internautas vídeos, treinamentos feitos pelo Brasil, informações sobre concursos para as escolas militares e ainda tiram dúvidas dos jovens que pretendem entrar nas Forças Armadas. O que eles mais gostam de ver, assim? A parte operacional, a parte treinamento militar. O soldado trabalhando, o soldado executando atividade militar, atirando, fazendo transposição de curso d'água. Tem um quartel que está fazendo atividade operacional, ele tira a foto, manda para cá e nós colocamos em tempo real a foto mandada por essa unidade. E qual teria sido o motivo para o Exército querer se aproximar desse público? Tinha pessoas que respondiam em nome do Exército, mas sem pertencer à força. Ele queria solucionar algumas coisas, perguntas. E nós vimos que a voz oficial nossa, nós entrando, seríamos a voz oficial e responderíamos e tiraríamos as dúvidas corretamente. Então, essas postagens diárias, né? Isso instiga também esse seguidor, esse fã, a querer saber sempre mais sobre o Exército? Sempre, sempre. Toda vez que nós colocamos em postagem, aparecem mais perguntas, mais questionamentos sobre atividades que nós desenvolvemos. Resolveu também, assim, para desafogar um pouco dos outros setores que tinham assim... Resolveu vários assuntos. Passamos a responder mais rápido as perguntas e as dúvidas das pessoas. Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude. Falando assim, até parece que essas duas áreas não conversam entre si, né? Mas muito pelo contrário. As redes sociais uniram ramos variados e disseminaram na sociedade todo tipo de conhecimento. Até o Papa Francisco se rendeu ao Twitter durante a visita ao Brasil. O Vinícius, além de ter sido um dos jovens escolhidos para almoçar com o Papa, pôde acompanhar também todos os passos dele pelo celular. Acho que aproxima muito, né? Assim, ele mesmo falou nessa questão da proximidade com o povo, né? E eu acho que ele estando na internet conecta muito mais os jovens. Mesmo quem não estava lá no Rio de Janeiro conseguiu sentir a emoção da jornada. Eu acho muito importante, assim, eu tenho vários amigos aqui de Brasília que não foram para a jornada e ficaram emocionados só de estarem acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter do Papo. É um meio de alcance de pessoas, talvez o meio mais poderoso de alcançar pessoas que a humanidade já criou e que, além de alcançá-las, as fideliza. Não foi à toa que uma rede social foi o meio de comunicação escolhido para aproximar os jovens. De acordo com uma pesquisa internacional, o internauta brasileiro gasta pelo menos um terço do seu tempo nas redes sociais. Isso equivale a 36% das horas navegadas na web. Eu acordo e olho o celular, né? Porque o celular me acorda e eu já olho o celular, vou acordando e olho o Facebook, Twitter. Na hora da aula, Felipe se concentra e deixa o pequeno vício de lado. Mas para muitas pessoas, não estar conectado às redes sociais é um problema. O ser humano, ele é naturalmente voltado para a comunicação, para a interação, para a busca de informações, para aprender. Isso nos caracteriza. Quando nós temos à nossa disposição aparatos tecnológicos que potencializam isso, nós vamos nadar de braçada. Então, por isso que a gente vê, muito facilmente as pessoas caem no vício, no uso excessivo. Então vamos entender como tudo isso começou aqui no Brasil. Quando os brasileiros se encantaram por essa interação online. As redes sociais começaram a se popularizar por volta de meados dos anos 90, né? É a reprodução na internet de um fenômeno humano. Nós nos reunimos em redes, né? Redes de amigos, redes de colegas, né? As redes sociais, tendo em vista o potencial de alcance da internet, elas acabam associando muito mais gente, independentemente de tempo, de limite geográfico. Hoje em dia existe rede social para tudo, especializada em culinária, decoração, pessoas divorciadas e até voltada para a área profissional. As redes, elas nunca são fixas. Então, uma rede que está bombando hoje, pode daqui a uns 5 anos não ser mais tão conhecida, surgirem novas, outros interesses. A gente tem várias redes específicas de nichos, de mercados que também podem crescer. Então as pessoas têm uma grande variedade de aplicativos, de opções na internet que podem ajudar tanto o negócio quanto a pessoa. Tanto opção fez os empreendedores enxergarem nesse ramo da comunicação uma fonte de renda. Vamos imaginar que você comece um pequeno blog de culinária, né? Aí você tem ali 10 pessoas que te seguem, de repente você tem 20, 30, 40, 5 mil pessoas que te seguem. Aí você já pode usar o seu blog como meio de renda. Você pode ceder um espaço para um anunciante, que por meio do seu blog tem acesso a 5 mil pessoas, a 10 mil pessoas, a 100 mil pessoas, né? Um novo mercado especializado surgiu e trouxe junto uma nova profissão também, analista de mídias sociais. A gente vai dos meios tradicionais como busca de conteúdo, passa pela internet, pelo monitoramento, passa por análise de resultados, então passa por sites também, a gente mexe um pouco com isso. Então tudo está ligado e misturado. Hoje você tem que saber um pouquinho de tudo, assim. André se formou em jornalismo, mas teve que investir durante alguns anos em cursos de marketing específicos na área de mídias sociais. O esforço valeu a pena? Hoje ela consegue trabalhar de casa, mas não pense que isso significa trabalhar pouco, não. As pessoas olham e falam assim, nossa, a pessoa passa o dia inteiro nas redes sociais, não faz nada, pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Porque a gente está o tempo inteiro monitorando a internet, a gente monitora a imagem do nosso cliente, das empresas, nas redes sociais, nas redes sociais, na internet, nos buscadores. Então, assim, é um trabalho imenso e que você não para. Crimes cibernéticos. O que a lei tem feito para conseguir alcançar os vilões que agem nas redes sociais? É o que você vai ver a seguir, é rapidinho. A adesão em massa às redes sociais levou também para esse mundo os vilões da vida real. Injúria, difamação, crimes cibernéticos. É o lado negativo da internet. Mas o direito começa a se especializar nessa área. Leis são criadas para proteger os internautas de bem. E alcançar os bandidos que se escondem por trás da tela de um computador. Da mesma forma que essa ferramenta de interação é utilizada para o bem, algumas pessoas também utilizam para o mal, para a prática de crimes. Que ela também é uma ferramenta de potencialização de várias condutas. Então aquela conduta que era praticada numa rua, num bairro, quando vai para uma rede social, ela alcança o mundo inteiro. Então a quantidade de pessoas que poderiam ter acesso à prática do ilícito é muito maior. Quem comete crimes virtuais tem a impressão de anonimato. Os especialistas dizem que não é bem assim. É possível rastrear qualquer conduta na internet. É possível chegar a um computador que foi utilizado, que hora foi feito, por onde passou esse dado. Então o usuário, às vezes, com essa falsa impressão de anonimato, tem uma seara de liberdade um pouco maior para cometer condutas que ele não faria se ele estivesse aparentemente exposto. A gente consegue ver, de pôr diversas vezes na mídia, por exemplo, que quadrilhas relacionadas à pedofilia são desbaratadas pela Polícia Federal, às vezes com o auxílio da Interpol, simultaneamente em mais de um país, e que fraudes bancárias, danos ao consumidor, são coibidos de forma muito dura. Então o internauta que antigamente tinha uma impressão total de anonimato está começando a descobrir que ele não pode fazer exatamente tudo o que ele quer na internet porque a legislação que nós temos do mundo real alcança o mundo virtual. A distância não é uma barreira. As redes sociais conectam pessoas de todas as idades e de toda a parte do mundo. Uma arma poderosa para quem usa esse alcance de forma ilegal. A grande diferença do crime tradicional para o crime virtual é a distância. No crime tradicional, o criminoso e a vítima estão próximos em um mesmo local, normalmente. Então a coleta das evidências, da investigação, ela é mais fácil. Por quê? Porque é no mesmo cenário. Quando esse crime é promovido através da internet, entra esse fator que é a distância. Às vezes o criminoso está a milhares de quilômetros da vítima e é muito comum o criminoso estar em outro país, utilizando ferramentas tecnológicas de outro país e que a coleta de informação por parte da polícia do Estado brasileiro passa a depender de cooperação de várias outras nações, o que torna o processo muito mais complexo. Venda de medicamentos proibidos, estelionato, armas contrabandeadas, tráfico de drogas, de informação e até venda de bebês. A lista de crimes é longa quando falamos de atos ilícitos nas redes sociais e quando o cliente vira vítima, a quem recorrer. Às vezes a pessoa oferece a venda e a venda é falsa, é estelionato. E a pessoa que compra não reclama. Porque ninguém vai à polícia falar eu comprei um bebê, não me entregaram, eu comprei uma arma, não me entregaram, eu comprei um citotec, um abortivo, não me entregaram. Então as pessoas têm que ter consciência também de que isso além de errado, de crime e colocar em risco a própria saúde, pode ser uma fraude. Um dos crimes que tem dado trabalho para a polícia e preocupado muito os pais é a pornografia infantil. É por meio de perfis falsos que os aliciadores se passam por personagens infantis ou colegas de sala para se aproximarem das crianças. Acabam marcando encontros ou até mesmo vendendo fotos e vídeos na internet. A pessoa se sente protegida e ela acaba se expondo. Ah, começa um relacionamento virtual e mostra parte do seu corpo, a criança mostra e depois ela passa a ser chantageada para mostrar a outra, senão aquela material pode se tornar público. Esse material é vendido em redes de pornografia de pedófilos. Então é importante que o pai acompanhe, saiba que, de mesma forma, que sempre soube quem eram os amigos de escola, é importante que faça também esse acompanhamento, essa orientação para não deixar a criança ser vítima, é muito comum esse assédio. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, esse é um dos tipos de denúncia mais frequente. E até mesmo se o aliciador não se encontrar com a vítima, já existe crime. Configura crime porque, ao final desse material pornográfico, sempre vai existir uma violência sexual contra criança e adolescente. Adquirir e manter esse material também configura crime. Nós temos ferramentas que permitam ao policial, no momento de uma busca, extrair essas informações de forma muito rápida do computador e já confirmar se há ou não material pornográfico mantido naquele equipamento. Está previsto em lei, guardar qualquer material pornográfico que envolva crianças ou adolescentes ou aliciá-los por algum meio de comunicação pode resultar, no mínimo, em um ano de cadeia. A Polícia Civil de Brasília investiga um blog com pelo menos 20 fotos de meninas. O problema é que, depois que essas imagens caem na internet, podem parar em qualquer lugar do mundo, até em uma rede de pedofilia internacional. A gente alerta os pais para que alertem suas filhas e seus filhos a não divulgarem esse material, a não produzirem esse material e enviar esse material pela internet porque ele pode, sim, ser exposto e, depois que essa exposição é feita, para ela ser retirada da rede é muito difícil. Nós temos grupos de combate à pornografia infantil, nós temos grupos de combate à fraude e a crimes de alta tecnologia, invasão do sistema, ataques de negação de serviços. Em Brasília, a gente realiza a coordenação dessas atividades e, nos Estados, nós temos as delegacias. Então, nós investimos muito em capacitação, treinamento, qualificação e desenvolvimento de tecnologia para investigação. E como garantir a segurança em um território imensurável? O que acontece no mundo físico também acontece no mundo virtual, com a diferença que a dimensão é muito maior. E para o Estado, então, o desafio também de promover a segurança pública no espaço cibernético, no espaço virtual, hoje ele é muito grande. Então, isso está muito claro para a gente, que sozinho, somente o Estado, a gente não consegue. Nós dependemos e necessitamos do apoio da comunidade. Os crimes previstos no Código Penal brasileiro, se cometidos pela internet, como ameaça, injúria, difamação, resultam nas mesmas penas da vida real. É importante lembrar que toda legislação anterior à internet, ela é aplicável também nas condutas humanas praticadas pela internet. Então, por exemplo, o Código Penal, que é de 1940, descreve diversas condutas humanas que podem ser praticadas ou não com o auxílio da internet. Então, uma ameaça, por exemplo, pode ser por telefone, pode ser presencialmente e pode ser por e-mail ou pode ser por uma rede social. Mas o crime é ameaça. Então, as pessoas têm que ter em mente que toda legislação que ampara a vida civil e toda legislação penal que nós temos, ela é aplicável também à internet. Mas no Brasil ainda existe uma espécie de omissão legislativa em relação ao direito eletrônico, o tipo pelo qual alguns crimes ainda não têm previsão legal. São condutas humanas que surgiram a partir do mundo digital. Por exemplo, uma disseminação de vírus. Não tinha vírus eletrônico. Não tinha como o Código Penal de 1940 sequer imaginar algo nesse sentido. Usar uma rede Wi-Fi de outra pessoa sem autorização dela. Não tinha como o legislador de 40 imaginar algo nesse sentido. Então, toda legislação anterior à internet, ela é aplicável à internet, mas falta um arcabouço jurídico em que questões modernas, condutas humanas modernas que surgiram a partir da internet possam ser regulamentadas. A gente tem iniciativas muito mais significativas, por exemplo, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, e o Brasil está bem atrás em iniciativas legislativas. Existe um projeto de lei tramitando há uma década, chamado Projeto de Lei Azeredo, que ainda não foi promulgado. E existem pequenas iniciativas legislativas, como a lei conhecida como Carolina Dickmann, que resolvem pontualmente uma ou outra questão, mas que estão longe de ser uma estrutura jurídica completa para o mundo digital. E no próximo bloco, a rede social como caminho para sensibilizar a sociedade e a capacidade de mobilizar milhares de pessoas em alguns minutos. Não saia daí, eu volto já. As redes sociais têm servido como caminho para aqueles que querem chamar a atenção de centenas, milhares de pessoas para uma determinada causa, seja política, social, ambiental. Aí está um dos pontos positivos desse meio de comunicação que já se sabe, é capaz de mobilizar milhares de pessoas em poucos minutos. A comunicação pelas redes sociais é muito rápida. Seja lá qual for a causa, o que foi postado sempre vai ganhar repercussão, que pode ser apenas virtual ou real. E é aí que é preciso ter cuidado com aquilo que se coloca nas redes. Você pode mobilizar pessoas, por exemplo, para limpar o rio. Você pode mobilizar pessoas para fazer um churrasco. Como você pode mobilizar pessoas para fazer uma bomba ou para fazer um coquetel molotov. É um instrumento de mobilização de pessoas e que requer atenção. Atenção das autoridades, atenção de pais, dependendo da idade das crianças. É uma tecnologia que entra em nossas casas de maneira indiscriminada. Você não sabe com quem seus filhos estão teclando. E é uma tecnologia que nos sinaliza para termos atenção em diferentes níveis, em diferentes instâncias. Mas no cotidiano as pessoas usam essa força de mobilização também para coisas muito singelas. Quem perde um cachorrinho pode usar as redes sociais para pedir ajuda. Foi o que aconteceu com uma amiga de Felipe. No mesmo dia ela colocou no Facebook e pediu para a gente compartilhar com o telefone dela e a foto da cachorrinha, que se alguém achasse, ligasse para ela. Daí no mesmo dia à tarde alguém encontrou e ligou para ela, pegou o número no Facebook e já tinha vários compartilhamentos. E aí acharam o cachorrinho dela. Foi legal. Quando o assunto é a política, a convocação pelas redes sociais ganha dimensão. Os líderes das manifestações que se seguiram por dias no mês passado no Brasil usaram a força das redes sociais para chamar as pessoas. E assim tem sido. Muita gente usa esse meio para transformar a realidade, difundir ideias, propor projetos, buscar a avaliação de um serviço público. Como no mundo real, a maior parte das pessoas de bem interage bem. O mundo virtual reflete como um espelho isso. Então a maior parte das pessoas interagem de forma bem, saudável e essas redes virtuais alcançaram grande sucesso no mundo inteiro. Existem iniciativas fantásticas, como por exemplo o Museu do Louvre, que disponibiliza grande parte do seu acervo digitalmente, de modo que você não tenha que se deslocar até o museu para fazer qualquer pesquisa. Muitas universidades fazem a mesma coisa acessando, liberando o seu banco de dados, de pesquisas, de trabalhos. Então a internet veio agregar muito à sociedade. O crime ou a má condução é uma exceção como é na vida real. Que tal usar as redes sociais para avaliar os professores de uma universidade pública? Estudantes do curso de Sociologia da UNB se reuniram em torno dessa iniciativa. Esse grupo funciona para a gente saber como funcionam as aulas dos professores. Aqui a gente pode escolher as matérias e os professores que dão essas matérias. Então tem um grupo no Facebook que a gente coloca o nome do professor e os alunos que já tiveram aula com esses professores explicam como é que funciona a aula daquele professor. Essa é a gatinha Filó. Estava na rua e foi acolhida por uma ONG que protege os animais. Há três meses foi adotada pela servidora pública Márcia Araújo. É um xodó, mas não um único. Há quase um mês a casa ganhou alegria extra. É o vira-latas negão. Quer saber o que significou a chegada desse cãozinho para a família Araújo? Ah, significou muita coisa, né? É assim, assim, como se a gente estivesse recebendo um filho. Ele é mais um filho que veio acrescentar, né pai? Meu marido é apaixonado por cachorro. Ama cachorro, os filhos também. Eu tenho uma moça, tenho um rapaz que assim, sou muito feliz com ele. E ele trouxe assim, muita alegria para toda a família, né filho? Olha lá, você fica famoso na câmera lá. Se existem cachorros hiperativos, Negão, que tem oito meses, certamente é um deles. E olha que uma das patinhas não é perfeita. Foi esmagada em um atropelamento antes dele chegar à casa de Márcia. Apesar dele ter essa patinha assim e ter sofrido esse acidente, ele é considerado normal. Depois do acidente com Negão, pessoas se mobilizaram para encontrar um lar para ele, organizaram uma campanha nas redes sociais. E tá aí, deu certo. Mobilização pelas ONGs, pelas redes sociais, isso é muito importante, é muito gratificante. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote o e-mail, reporterjustiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana tem mais um assunto que vai fazer a diferença no seu dia a dia. A gente se vê, até lá. A gente se vê, até lá. E aí E aí Tchau.